Olá, seja muito bem-vindo ao Pergunta de hoje. E aí nós estamos falando muito de ultrassom nos últimos tempos. E a Caroline me pergunta o seguinte, como programar corretamente um aparelho de ultrassom ou de terapia combinada? Vamos lá. Primeiro ponto importante, né? Qual a finalidade? Quando vai utilizar esse ultrassom, qual é a tua finalidade? Eu trouxe a seguinte ideia, muitos dos profissionais utilizam o ultrassom para o tratamento de gordura corporal. Então eu vou ciclar o aparelho como se fosse tratar gordura corporal. O que eu tenho que entender? Bom, o primeiro que eu tenho que entender é que o cabeçote do ultrassom vai ter uma frequência específica, convencionalmente no Brasil é 1 ou 3 MHz, quando eu estou falando de ultrassom convencional. Eu vou ter uma dose, uma intensidade, né? Que é dado por watts por centímetro quadrado. Eu vou elencar o quanto de energia vai chegar. Eu vou determinar se ele é contínuo ou pulsado, ou seja, se eu vou querer só os efeitos físicos ou se eu vou querer os efeitos físicos junto com o efeito térmico, que é quando eu utilizo o ultrassom contínuo e vou delimitar tempo. Para ficar muito claro para ti, eu vou te mostrar agora como ciclar o aparelho. Liguei o aparelho, então como tu pode ver, tem essa interface de início. Eu vou apertar ENTER, já vai entrar na dose, né? Watts por centímetro quadrado, que é o quanto de watts dividido pela era do aparelho. Posso alterar, né? De 0,8, 1 até 1,5. Tu pode ver que ficou 15 e 1, né? Porque é 15 dividido por 15, que é a era do aparelho. Vou deixar nesse caso aqui em 1 watts por centímetro quadrado, depois eu vou para cima, vai me dar o tempo. Então eu fiz o cálculo da área pela era, deu 8 minutos, vou colocar 8 minutos, ENTER. Aqui pode deixar visual mais sonoro e aí eu vou escolher o modo contínuo aqui para o tratamento de gordura, ou seja, o tempo todo vai estar aplicando onda sonora. Muito bem, aí está como ciclar corretamente o aparelho de ultrassom para o tratamento de gordura corporal. Obviamente é uma sugestão de parâmetro, ok? Tu pode modificar dose, pulso, frequência, enfim, de acordo com novos artigos que vão saindo, né? Mas esses são os parâmetros que eu utilizo hoje na minha clínica para tratar gordura e tem ótimos resultados, ok? Não deixa de perguntar aqui embaixo se ficou dúvida, curte, compartilha. Muito obrigado e até a próxima!